CPM Explicando o Direito Oferecimento Lima e Píbulo Advogados Associados Visite nosso site limaepíbulo.com.br As regras de natureza agrária visam o equilíbrio da relação existente entre o proprietário da terra E o terceiro que a cultiva, protegendo a parte considerada hipossuficiente É sobre isso que vamos falar no CBN Explicando o Direito desta quinta-feira Sobre os direitos do arrendador sobre as rendas no contrato de arrendamento rural O convidado de hoje é João Augusto Neves, advogado da Lima e Píbulo Advogados Associados João, que já esteve aqui outros dias, seja muito bem-vindo de novo, bom dia Bom dia, Isa, bom dia, Lígia, é um prazer estar aqui Bom dia E vamos já começar direto no que interessa, né? Existe alguma lei que regulamenta esse contrato de arrendamento rural Para realmente estabelecer as regras e não ter nenhum tipo de problema? Perfeito Bom, primeiramente só para situar o nosso ouvinte, né? A respeito do que é o contrato de arrendamento rural É o contrato pelo qual a pessoa se obriga a ceder a posse de um imóvel rural A um terceiro, mediante um prévio pagamento ali ajustado, né? Para que esse terceiro possa dar uma exploração, né? Uma destinação econômica, atendendo assim os fins sociais da propriedade E sim, existe, tá? Uma legislação específica que trata sobre esse tema É a lei 4.504 de 1964 Que é conhecida como o Estatuto da Terra E como é que funciona? O crédito decorrente do contrato de arrendamento Ele possui algum privilégio Num eventual concurso de credores? Como é que funciona isso? Bom, Isa, então Embora exista, tá? Essa legislação que trate a respeito do contrato de arrendamento Ela não traz, ela é omissa quanto a esse ponto Ela disciplina ali as formas, direitos, deveres Das partes que estão ali envolvidas no contrato Mas ela não traz nenhuma estipulação a respeito, tá? De um eventual direito de preferência Num concurso de credores Ou até mesmo sobre a possibilidade, né? Do arrendador reter uma parte da produção Que foi destinada no imóvel, né? Para estar saudando, então, a dívida decorrente do arrendamento E o que diz a jurisprudência nesses casos, então? Perfeito, Lígia É o seguinte Aqui a gente fazendo uma análise um pouquinho preventiva, né? Não existe essa previsão Então, quando o arrendador se vê numa situação de insolvência Uma situação de inadimplência do arrendatário Ele tem que acabar executando o contrato Porque se ele já não fez, né? Existe a possibilidade até que na celebração do contrato Ele possa colocar garantias, né? Penhor, hipoteca Para que justamente, caso ocorra inadimplência Ele acione essas garantias E assim ele possa estar recebendo o crédito dele Não tendo isso A única via que acaba restando, né? Para o arrendador É executar o contrato partindo para o meio judicial Aí, dessa senda aí, né? Meio que baseado em jurisprudência Até mesmo na analogia com a situação Ao contrato de locação de imóveis urbanos, tá? Onde o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu Que as verbas decorrentes, né? O dinheiro que o locador recebe, né? Os aluguéis Ele pode ser, sim, entendido como o verbo alimentar Uma vez que ele consiga provar, tá? No curso do processo Que esse dinheiro, ele é essencial para a subsistência Então, por mais que ele tenha um imóvel alocado Ele vive do dinheiro daquele imóvel E aí, nesse julgado em questão, né? Se afastou a empenhorabilidade Se decretou a empenhorabilidade dessa quantia, né? E aí, a gente trazendo, então, esse entendimento De que pode ser a renda Pode ser entendida como o verbo alimentar E sendo empenhorável E somando também, né? Com a aplicação subsidiária do Código Civil, tá? Que no artigo 964 Ele traz uma previsão Porque nesse caso de rendamento Nós temos a legislação especial Que é onde você busca, primeiramente, né? O socorro ali, as orientações Caso não encontre, você pode usar De forma subsidiária o Código Civil E no Código Civil existe, tá? Uma previsão Nesse artigo 964 A respeito de eventual, né? Em concurso de credores Uma eventual preferência, tá? Das partes que, porventura, financiaram A produção agrícola Elas têm o direito de obter Parte do produto Do resultado Então, assim Fazendo essa junção Com base na justiça de prudência Entendendo que a verbo alimentar E um pouco o dispositivo legal É um tanto complexo isso É É por isso que, nesse sentido aí, né? A orientação Que é sempre que a gente deixa, né? É ter cautela No momento da celebração do contrato Porque a lei não traz garantia Então, você tem que buscar essa garantia E fazer um contrato nos mínimos detalhes Perfeito, perfeito Perfeito A gente, infelizmente, no dia a dia No escritório, no dia a dia forense A gente se depara, às vezes Com ações de alto valor Envolvendo patrimônio Com quantias altas Mas que o contrato não foi bem redigido E quando isso ocorre Você acaba sempre deixando Alguma das partes ali Desfavorecidas Claro Ô João, e até sobre isso, né? Aprofundando mais Existe a possibilidade de conceder Uma maior segurança ao arrendador No recebimento dos créditos Decorrentes do contrato do arrendamento? Qual é essa forma, né? Perfeito Já pegando um gancho No que eu estava falando para a Lígia Justamente Como a lei não traz nenhuma previsão Você não vai ter garantia Em concurso de credores É para o seu papel Defender aquele patrimônio Que você está disponibilizando ali E defender o seu crédito Então, no momento da celebração do contrato Existe sim Inclusive, o próprio Estatuto da Terra Ele garante A possibilidade de você se valer Dessas garantias acessórias Para poder obter o recebimento do crédito Então, você pode se valer do penhor Da hipoteca Pegar um bem do arrendatário Deixar hipotecado Para o pagamento dessas rendas Caso venha a ocorrer Na situação de inadimplência E é importante ter um advogado também Para orientar Não fazer nada sozinho Isso é algo que a gente vê Acho que toda a comunidade jurídica Ao longo dos anos Vem tentando Inserir na mentalidade Das pessoas Principalmente no meio agrário Que é a necessidade De buscar o advogado De forma preventiva Não só repressiva Quando você já tem o problema Muita coisa você pode se evitar Muito prejuízo pode ser evitado Se você tiver uma devida assessoria jurídica No momento da celebração do contrato Evita muita dor de cabeça E, João, para a gente finalizar É uma questão O arrendador Ele tem algum direito Sobre essa produção Em caso, por exemplo De inadimplência Ele pode entrar no meio Da produção do arrendatário É pegar isso Como uma forma de recuperar O que ele não está recebendo Ou que deixou de receber? Perfeito, Isa Mais ou menos Como eu já tinha antecipado Falando com a Lígia De forma expressa Baseada na lei Não Você consegue isso No curso de um processo A partir do momento Você está executando Esse contrato Você está buscando Receber esse crédito E aí se você não tem bens Você tem só a produção Que foi realizada Ali no imóvel Esse artigo Que eu citei O artigo 964 Inciso V Do Código Civil Ele prevê Que aquelas pessoas Que cooperam para a produção Que financiam a produção Eles o termo assim Sementes É um termo um pouco inadequado Mas as pessoas Que cooperam com a produção Elas podem ter sim Direitos de preferência Sobre os frutos Então nessa lógica No caso concreto A gente pode conseguir Judicialmente Uma eventual penhora Daqueles valores Da safra ali colhida Do rebanho Para destinar O pagamento Do arrendamento Perfeito É isso João Muito obrigada Viu Pela tua disponibilidade E claro Sempre lembrar Que a gente tem Essa parceria Toda quinta-feira Vocês lá Da Lima e Pêgulo Vem aqui Conversam com a gente Então já fica esse recado Também para procurar Um advogado Antes do problema Evita Para ficar Pensando muito Depois que dá o problema Comprar remédio de dor de cabeça É bem melhor E falar com o advogado antes Obrigada Muito obrigado Pela oportunidade Tudo de bom Bom dia É isso E para você que chegou na metade Quer ouvir de novo O CBN explicando o direito Desta quinta-feira É só acessar o nosso portal RCN67